A Conferência Nacional de Assistência Social, que será entre os dias 16 e 19 de dezembro em Brasília, deve reunir cerca de 2 mil pessoas. A gente conversa agora com a repórter Isabela Zevedo, que tem os detalhes dos encontros que antecedem essa grande conferência. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. As conferências municipais terminaram em agosto, no início de agosto, e as estaduais vão começar em setembro. O objetivo é discutir o Sistema Único de Assistência Social. E sobre esse assunto eu converso agora com o conselheiro José Cruz. Boa noite. Me explica um pouquinho mais sobre o que é discutido nessas conferências. É um momento ímpar de nós avaliarmos os rumos da implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Nós estamos agora com uma nova metodologia, uma metodologia importante para avaliarmos a corresponsabilidade dos entes federados na consolidação, na efetivação do Sistema Único de Assistência Social no país. É importante estarmos atentos a este processo, que é o momento de avaliarmos os nossos serviços que são ofertados nos nossos CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, no Centro de Referência Especializada da Assistência Social nos nossos CREAS, no Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, Crianças, nos abrigos, nos albergues, no Centro de Referência da População de Rua. Esse é um momento ímpar, é um espaço privilegiado da participação popular, da participação da sociedade civil organizada, rumo à avaliação e efetivação deste direito público reclamável de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, que é o direito socioassistencial neste país. E é um evento que acontece de dois em dois anos. Qual é a expectativa para este ano? A expectativa deste ano é de termos uma participação importante dos trabalhadores, dos usuários do Sistema Único de Assistência Social, dos gestores, para avaliarmos a gestão e o financiamento na assistência social. Este é um evento, um espaço importante para avaliarmos, neste momento, a gestão e o financiamento na perspectiva da sua obrigatoriedade, nos repassos dos recursos e da participação dos entes federados, tanto no aprimoramento da gestão do sistema como no cofinanciamento obrigatório para a área da assistência social. Ok, conselheiro, muito obrigada pelas explicações. E ao todo, Renata, participam desta conferência, da Conferência Nacional, Municipal e Estadual, 1,5 milhão de pessoas.